É hora de cuidar da saúde, mas como ficam os cuidados com a beleza? Pensando nisso, o Salão Esplendor está com uma equipe reduzida para poder te atender. Conta para a gente, Joyce. Em meio à crise do Covid-19, nós nos preocupamos em dar essa satisfação aos nossos clientes e falar sobre nossa preocupação e cuidado com a sua saúde. Nosso salão está preparado para atendimento 100% seguro e individualizado, contando com máscaras descartáveis e álcool gel à disposição para a sua segurança e de nossa equipe. Tudo feito de acordo com as recomendações da OMS, mas sem deixar de lado os resultados estéticos de alto padrão, feito por profissionais altamente qualificados e que trazem o que há de mais novo e moderno no mercado da beleza. Isso é Esplendor e Beleza Estética. Fica agora em novo endereço para levar muito mais conforto e comodidade até você. É isso mesmo. E agora contamos com estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha nos conhecer. Estamos na rua 15 de novembro, 159, no coração de Itaubaté. Agende já o seu horário. Qual o telefone? É o WhatsApp também. 98279-3303. Esplendor e Beleza Estética. Um novo conceito em beleza. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tchau, tchau.